Caríssimos irmãos e irmãs católicos, querida sociedade dos municípios que abrangem a Diocese de Frederico Westphalen, querida sociedade gaúcha e brasileira, senhores e senhoras da imprensa, eu sou o Dom Antônio Carlos Rossi Keller, sacerdote há 44 anos e hoje bispo da Diocese de Frederico Westphalen. Vocês já devem ter visto que nos últimos dias a minha honra vem sendo atacada por uma grave acusação de abuso sexual, configurada como estupro de incapaz, uma acusação grave e falsa, já que em diversas instâncias fui dela totalmente absolvido. As mentiras começaram quando, por meu dever de bispo, cobrei de alguns padres que cumprissem com as orgações do seu estado sacerdotal e que, entre outras coisas, não permitissem o predomínio de ideologias politico-partidárias dentro da igreja. Pedia apenas que observassem as suas obrigações, assim como fazem normalmente os demais padres desta Diocese, que são zelosos e dedicados ao mistério pastoral. A nossa Diocese, em qualidade e quantidade, tem um clero admirável e zeloso. Mas, infelizmente, contrariados com a minha orientação, alguns desses sacerdotes armaram toda esta denúncia desqualificada. Teve início, então, há mais de três anos, uma ação arquitetada de revanchismo e vingança contra a minha pessoa como bispo diocesano. É triste ter que dizer isso, mas é exatamente o que aconteceu. Um dos denunciantes, inclusive, acabou sendo definitivamente demitido do estado clerical, ou seja, não é mais padre, e isto não foi determinado por mim. Mas, pelo Papa Francisco, tamanho era o seu desvio de procedimento e o abandono das suas obrigações eclesiais. O outro, que prossegue nessa sanha acusatória, tem problemas pessoais muito bem conhecidos, e, inclusive, abandonou a Diocese por decisão própria para seguir outros caminhos. Pois bem, estes padres, e mais alguns leigos, também ligados ao mesmo grupo, valeram-se de um jovem que hoje se apresenta como mulher, tendo, inclusive, mudado o seu nome, e que se auto-intitula como mãe de santo, aqui na cidade de Frederico Westphalen. Se juntaram para configurar esta denúncia de abuso, que é totalmente falsa, sem prova nenhuma. E não haverá prova, simplesmente porque os fatos alegados de abuso jamais aconteceram. Estou, há mais de 13 anos, na Diocese de Frederico Westphalen. A comunidade toda me conhece, e conhece também os meus detratores. É só perguntar pelos municípios da Diocese o que pensam dessa história e dessas pessoas. Tenho, já há mais de quatro décadas de sacerdócio, lidando com milhares de seminaristas, jovens, adultos, homens e mulheres, e, depois desse longo período de serviço à igreja, nunca tive nenhum tipo de acusação a esse respeito. E agora, estas acusações são apresentadas por figuras que, na verdade, pretendem, uns, desvirtuar o sacerdócio católico, transformando-o em uma fonte de renda e de benefícios, e outros, de fazer aparecer as suas crenças, para que o catolicismo local perca a sua hegemonia. Gravo este vídeo para alertar aos nossos fiéis e às demais pessoas de boa vontade de que, nos próximos dias, essas calúnias e mentiras repercutirão ainda mais. Certamente vão virar pauta nacional. A grande imprensa, por algum motivo, está interessada no assunto. E eu respeito. Só espero que possam agir com equilíbrio e justiça. É preciso dizer também que, de forma ilegítima e ilegal, estas pessoas violaram criminosamente o segredo de justiça ao qual está submetida toda esta questão. Há uma enorme pressão de alguns setores e muitos interesses para que a acusação vire um escândalo. Se essas mentiras, se essa injustiça atingissem somente a minha pessoa, eu não me importaria. Sou um servidor do Senhor e a cruz sempre faz parte da vida daqueles que se entregam ao Ministério Sagrado. Mas o que não aceitarei calado é que me usem para manchar a honra da nossa diocese, da Santa Igreja Católica e dos católicos e demais cristãos. Por isso, peço ajuda dos amigos para espalhar esta defesa e não deixar que se destruam reputações por algo tão baixo. Historicamente, este grupo de mentirosos apresentou denúncia à Anunciatura Apostólica em Brasília e ao Ministério Público de Porto Alegre. Na Anunciatura, como está estabelecido pela legislação canônica, a investigação foi encaminhada para a Congregação da Doutrina da Fé, que indicou um juiz e dois assessores canônicos para a instrução do processo. Após as audiências em que foram ouvidas dezenas de pessoas, sacerdotes, seminaristas, leigos, religiosos, repito, fui totalmente absolvido. Na justiça criminal, a denúncia foi rejeitada. O recurso tramita agora no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e tem todo o meu respeito. Há meses, esse ex-padre, aquele que foi definitivamente demitido do Estado clerical pelo Papa Francisco e agora usa uma mãe de santo para me atingir e vingar-se, tenta também obter indenizações em dinheiro nas esferas judiciais, cíveis e trabalhistas, até aqui com absoluto insucesso. Até mesmo acordos financeiros extrajudiciais foram propostos, naturalmente sem êxito. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a verdade é a seguinte. Na esfera canônica, fui absolvido e alguns dos meus acusadores já foram responsabilizados. A seu tempo, outros também os serão. Na esfera civil, todas as imputações foram rejeitadas e os acusadores serão devidamente responsabilizados. E na esfera penal, a acusação foi arquivada e corre em segredo de justiça, em grau recursal, apesar de todos esses vazamentos. A motivação desses senhores que me acusam é a de atacar a igreja, a diocese e me afastar daqui. São interesses financeiros, políticos, religiosos e ideológicos que não aceitam a minha postura de defender uma visão da igreja apartidária e autenticamente católica. Conhecemos bem perseguições deste tipo. Outros bispos já a sofreram. E com o palco midiático, muitos procuram se promover com essa falsa acusação e inclusive vender os seus serviços religiosos. Basta ver as redes sociais para saber que estão em busca de fama e dinheiro. Pensam que destruindo a reputação da igreja poderão obter mais preponderância na sociedade local e melhores resultados financeiros. Meus amigos, essa é a verdade inteira. Em virtude do cumprimento deste segredo de justiça, tenho inclusive dificuldade de me defender integralmente. Até esse ponto, eu posso ir. Sempre acreditando na justiça divina e confiando na justiça dos homens. Agradeço as inúmeras manifestações de solidariedade que tenho recebido. Elas me emocionam e me reforçam a convicção de que estamos juntos juntos combatendo o bom combate. Tenho a consciência tranquila e uma fé inabalável em Deus que sabe tudo e conhece a verdade. E é dele a palavra final sempre. Peço orações por mim e inclusive por todos os envolvidos nesta realidade. Tenho certeza de que a seu tempo tudo será devidamente esclarecido e no momento certo vou me pronunciar com ainda mais clareza a respeito de tudo isso. Muito obrigado.